Javiby ve o futuro Javibi le as cartas, tarote Javiby ve o futuro do país Javi vive muita crise, muita desgraça, Javi vive, os assaltantes não vão assaltar mais banco, banco vai assaltar. Asaltantes, Javi vive, este mês de fevereiro tem 28 dias, Javi vive, futuro, Javi vive que vai chover, Javi vive desgraça, Javi vive aconselha, Fuzil enquanto é tempo, Javi vive, o mundo não acaba agora, Javi vive, Javi vive adivinha o futuro, Javi vive, e Javi vive avisa o povo, para vir a Javi para a consulta, um preço barato, crise, promoção, e Sando, Javi vive, tudo.